A tempestade de categoria 4 na escala Zafir Simpson provocou inundações, destruiu casas e deixou moradores ilhados. Um blackout afetou mais de 1 milhão de residências, barco com imigrantes naufraga e 23 pessoas ficam desaparecidas. Olá pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. O furacão Ian tocou o solo da Flórida na ilha Caio Costa às 15h05 de ontem, 16h05 em Brasília, com ventos de 240 km por hora. Um dos mais poderosos furacões registrados nos Estados Unidos de categoria 4 na escala Simpson, que vai até 5. Ele elevou o nível da água em até 5 metros, provocou inundações que cobriram casas e carros, também arrastou barcos e deixou moradores presos. Mais de 1 milhão de residências ficaram sem energia elétrica. O furacão Ian já é considerado uma das piores tempestades de todos os tempos. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, o Ian atingiu a Península da Flórida com tempestades catastróficas, ventos e inundações. Eles ainda disseram que essa tempestade será lembrada por muitos anos. O governador da Flórida conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e discutiu meios de agilizar a ajuda federal. Ele disse que claramente o Ian é um furacão muito poderoso e que terá consequências de longo alcance. Na noite de ontem, Ian perdeu um pouco de força e se tornou um furacão de categoria 3. Durante a madrugada, horas antes da chegada de Ian, 10 condados receberam ordens para remover 2,5 milhões de habitantes. As autoridades da Flórida mobilizaram mais de 42 mil eletricistas, 7 mil homens da Guarda Nacional e 179 aeronaves, além de carros anfíbios. A eletricidade foi cortada em boa parte da região e os serviços de telefonia celular ficaram precários. As áreas baixas ficaram debaixo d'água. A guarda costeira informou que um barco com 27 migrantes cubanos afundou perto de Key West. Quatro pessoas conseguiram nadar até a costa e foram resgatadas com vida. Até o momento desse vídeo, 23 estavam desaparecidos. O furacão Ian ainda produziu imagens curiosas e assustadoras. Na Baía de Tampa, a água foi praticamente sugada pela tempestade. Em Fort Meyers, um morador flagrou um tubarão em uma rodovia tomada pela água do mar. E em São Petersburgo, perto da Baía de Tampa, os funcionários de um jardim botânico mantiveram mais de 10 flamingos dentro de um banheiro. A destruição também chegou em Cuba. A passagem do furacão Ian por Cuba também causou inundações e deixou milhões de pessoas sem eletricidade. Depois de 18 horas de apagão geral, a energia elétrica começou a voltar lentamente aos circuitos do país, os quais entraram em colapso devido à tempestade que deixou dois mortos. O mesmo aconteceu no centro de Havana, outro município da capital com mais de 2 milhões de habitantes. Bem pessoal, essas são as últimas informações sobre a passagem do furacão Ian pela Flórida e por Cuba. Vou ficar de olho nas notícias e mais novidades, eu vou atualizando vocês aqui nos próximos vídeos. Peço seu like nesse aqui, compartilha com seus amigos e se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve, mas ativa o sininho das notificações para o YouTube poder enviar os próximos vídeos. Lembrando que tem vídeos sempre meio dia e 5 horas da tarde aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e já te aguardo neles. Deus abençoe a todos.